Deixa aí nos comentários que tipo de vídeo vocês querem que eu traga, já que esses aqui estão sendo uma merda. Fala aí seus otakus, meu nome é... Tio Habito, mais conhecido como JK Play, se é que eu sou conhecido nessa porra. Um dia desses eu tava passeando feito um gostosão quando veio uma chupada dimensional. Na minha mente, pensei por quê? Não falar mal do Kakashi, já que ele perfurou meu rim, digo, minha rim. Sim, percebi que eu tinha uns desenhos bem bosta dele que eu taquei o foda-se e resolvi mostra, pra vocês, agora fiquem com o vídeo bosta. Vai deixando ó, like protio Habito. Sério? Essa porra é o Kakashi. Parece que foi meu sobrinho de 6 anos que desenhou. Vamos para o próximo antes que medidor de barriga. Os dois próximos vocês já devem ter visto no canal. Bem louco Fini. E mandou. Escritor, parece verídico, hein? Aí está nosso kakashão. Aí está ele de novo, e de novo. E de novo. Não, já chega. Mentira, tem mais um. Esse foi de propósito. Taquei o foda-se mesmo, mermão, pra ele aprender a respeitar o pai. Então é isso aí, abraço do tio Bito. E ou-se-e-t-a-e-m-a-i-o. Tchau. 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 Tchau.